E aí pessoal, sou o Fernando Capi com mais um vídeo para o canal E hoje galera, trazendo mais um vídeo aqui de GTA V para o canal Mais um carro brasileiro aí, que eu vou estar mostrando para vocês, beleza galera? E como vocês já puderam ver aí no título do vídeo, hoje é dia do Peugeot 308, beleza galera? Então ele está aqui, escolhi esse maluquinho aí, essa skin aí que tinha, sei lá quem que é esse cara, mas eu escolhi ele Então está aqui galera, o Peugeot 308, olha cara, que fera, vou colocar aqui ó, meu Deus Muito top hein, está maluco cara, olha que massa, a interna dele lá É, a interna dele está meio zoada né, na verdade, mas olha essas rodas hein Sério, louco cara, muito top hein Peugeot 308 aí Top demais cara, demais demais Bom, então, vamos dar um rolê com ele né Deixar aqui nessa câmera, deixa aqui nessa câmera, olha cara Nossa, top hein Sai aí, corno Isso aí Galera, galera, não reparem, beleza galera Que aqui eu coloquei o mod favela, só que toda hora essa favela some E aí, tipo, quando a gente vem para cá, ela aparece de novo Vai entender né Mas esse não é o foco do vídeo né E sim aí, o nosso Peugeot 308 Dirigi um pouco aqui em primeira pessoa Para vocês acompanharem aí Olha os malucos de gangue Vê, já batemos já, cara Não, né Mas olha, está top hein galera Tá, tá fera o bicho Quero pegar uma rua reta aqui Para eu poder dar uma esticada boa Para ver se Se ele tem velocidade Acho que aqui vai dar É, tem velocidade, cara Tem velocidade E uma velocidade boa hein Melhor Melhor do que a saveira né galera Para quem não Ah, meu Deus Cê é louco Nossa, o cara ali faleceu Véi Ah, ô Meus pêsames aí, cara Nossa, não está nem encostando a cabeça ali Mas está, tá bom né Vamos ver Eita, inteirão ainda, cara Nosso gol Não, não Ah, está inteiro nada né Já Já deu uma zoada ali Deixa eu dar uma arrumada nele aqui Pronto Já está arrumadinho Já, está de boa Está suave Novo de novo Vamos entrar aqui na BR Aqui, ó Para nós ver Ó, o farol dele também É bom hein Olha só, cara Que carro hein, galera Que carro, velho Muito top Ó Tem uns carros que eles Dão, sei lá Uns Uns problemas, cara E aí E aí você faz assim, ó E ele capota facinho Esse aqui Já não, hein Tração nas quatro rosas Opa Ô, desculpa aí, amigo Me desculpa, cara Desculpe Não era a minha intenção Mas aconteceu Olha que carro fera ali Pegar essa retinha aqui Então Isso é louco, galera Vamos até bater Até bater em algum Negócio Até nós achar Que um lugar que Que acabe a rua aqui A gente bate o carro, hein Para ver se nós morre Meu Deus Tá muito rápido, hein Paul Walker aqui Vixe, Paul Walker Morreu, cara De carro Lascou agora, hein Meu Deus Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu no carro, galera Pelo amor de Deus Ferrão Olha lá A roda nem mexe aqui, ó Felou, cara Ferrão Com o Pejãozão E lascou Vamos ter que Dar uma arrumada aqui Nele de novo Pronto Novo De novo Entrar aqui mesmo Dá licença aí, filho Pedir para dar licença aí, tiozão Pedir, hein Pedir com a educação A carretona Será que ela vai passar Por debaixo da carretona aqui? E não vai dar É, não vai dar não Aqui Nossa, galera Sério Que eu Não sei se vocês também Entenderam outra coisa Que estava escrita ali Mas Deixa quieto, né Quem entendeu Entendeu Vamos parar pra cá E aí Olha aí Então, galera Ah, tá aí Vamos parar aqui Parece caminho de blitz Mas é isso aí Mas é isso aí Então, galera Isso aí Então Ixi Olha o cara Tá tudo ralado ali Tá brabo O maluco, hein Mas é isso aí Então, galera Esse foi mais um vídeo De GTA Mostrando os carros brasileiros Hoje foi o dia do Peugeot Deu uma estragada No Peugeot ali Mas, ó Carro Show, velho Curti demais Tá aprovado, hein Só a interna Não, tá aprovado Tá aprovado, né A interna dele Eu achei que ficou Meio ruim, cara Mas Pelo lado externo Aí, tá bom Então Tá aprovado, né Tá aprovado aí, filho É, não quer falar Mas, então É isso aí, galera Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixa o seu like Se ainda não é inscrito no canal Se inscreva Curta a página no Facebook Que vai estar aí Na descrição do vídeo E compartilha o vídeo Com seus amigos Então Até a próxima Valeu Falou E fui